Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Não deu para colar nos líderes como o planejado, mas o empate com o Internacional no Morumbi não tirou o time da briga pelo G4. Tivemos boas oportunidades e não conseguimos fazer os gols. Eu acho que nas duas partidas a tabela ainda foi favorável a nós, só que eu acho que temos que fazer a nossa parte e começar a vencer os jogos. Temos um jogo difícil agora contra o Santos, um jogo importante para a gente, para o nosso objetivo que é chegar no G4, então é se concentrar nesse jogo agora, manter o foco para que a gente possa conquistar os três pontos. A equipe do técnico Ney Franco segue na quinta posição com 35 pontos, quatro a menos do que o Vasco, quarto colocado na tabela. E para não se distanciar demais, precisa vencer os próximos dois duelos fora de casa, contra o Santos e Atlético Mineiro. Pegamos o Santos, um jogo importante, um clássico, e depois o Atlético Mineiro, que durante toda a competição esteve na ponta da tabela. Então são dois jogos importantes, eu acho que primeiramente pensar no Santos, um jogo difícil, mas que temos condições de vencer, então vamos procurar vencer o jogo contra o Santos primeiramente, para depois pensar no Atlético. No domingo, o Peixe não contará com o Neymar, e o Tricolor perde o Lucas. A dupla segue com a seleção brasileira. Ainda assim, o Clássico na Vila Belmiro promete. Claro que são jogadores de muita qualidade, jogadores de estrela, mas tem outros jogadores de muita qualidade que ficaram também, tenho certeza que vai ser um jogo muito bom, e espero que a nossa equipe possa ir bem e vencer o jogo. Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!